Do Jornal Público, este é o P24. Viva! Eu sou o Ruben Martins e à terceira, desta vez não foi de vez. Uma vez que a matemática parlamentar obriga a mais diálogo e a mais cedências, creio que será o novo normal do Parlamento. O que é certo é que nesta quarta-feira continua a votação para escolher o presidente da Assembleia da República, depois de José Pedro Aguiar Branco não ter conseguido ser escolhido pela maioria dos deputados. A partir da segunda votação, juntou-se também Francisco Assis, do Partido Socialista. Nenhum deles chegou aos 116 votos. A última votação teve 88 votos para o Social-Democrata, 90 para o candidato do Partido Socialista, 52 em branco. O impasse leva a uma nova votação, marcada para as 12 horas desta quarta-feira. Comigo neste P24, a jornalista do Público, Liliana Borges. Olá Liliana, bem-vinda ao P24. Olá Ruben. Liliana, terminámos esta terça-feira sem um presidente da Assembleia da República eleito, depois de três rondas de votação. O que é que aconteceu ao certo para termos chegado a este ponto sem um presidente da Assembleia da República eleito? Bom, aquilo que esta primeira votação, este primeiro teste, digamos assim, desta nova composição parlamentar mostrou, é que de facto o Parlamento está dividido em três blocos. Portanto, há o bloco da esquerda, o bloco da direita democrática e depois o bloco da direita populista radical, protagonizado pelo Partido Chega. E isso funcionou, como vimos, como uma força de bloqueio à aprovação do presidente da Assembleia da República. De resto, não é a primeira vez que o presidente da Assembleia da República falha uma eleição, mas é, do registro que eu verifiquei, pelo menos nos últimos 20 anos, o pior resultado de sempre para um candidato à presidência da Assembleia da República. Portanto, a Guiara Branco ficou atrás de Fernando Nobre, que na altura, em 2011, teve 106 votos a favor, ou seja, ficando aquém dos 116 que são exigidos para haver uma maioria absoluta para a eleição de um presidente da Assembleia da República. E depois, quatro anos mais tarde, em 2015, Fernando Negrão também falhou e acabou por perder a eleição para Eduardo Ferro Rodrigues, conseguindo apenas 108 e Eduardo Ferro Rodrigues conseguiu 120. Mas isto, aquilo que mostra que a bancada do PSD e depois também a bancada do CDS, que formam o governo que será conhecido nos próximos dias, estão dependentes de, com a iniciativa liberal, não basta para conseguirem fazer avançar as suas propostas, estão dependentes, não digo apenas do Chega, mas também de alguns entendimentos, se calhar com alguns partidos da esquerda, não é preciso muito, basta nos 30 deputados, e isso não foi possível hoje. Ficou claro que do lado do Chega não vai haver um caminho facilitado para o PSD. André Ventura contradiz-se do resto, como já tem vindo a ter habitual em vários momentos, primeiro disse que havia um acordo, depois disse que não houve nenhum acordo, e acabou por justificar o voto da bancada do Chega, dizendo que, enquanto o não fosse não, que Luís Montenegro deu na campanha eleitoral e que reiterou agora nestas últimas semanas, então o Chega não iria contar para a solução e que o PSD teria de dar, teria de assumir que quer, de facto, o que precisa, que precisa deste apoio do Chega para conseguir avançar nas suas propostas, ou então corre o risco, como nós vimos agora no final desta terça-feira, corre o risco de mesmo, tendo sido o partido convidado a formar o governo, ficar atrás das propostas da esquerda, porque Francisco Cassis conseguiu 90 votos contra a Guiaro Branco, isto já numa segunda fase, porque estamos a falar de três votações, na segunda fase a Guiaro Branco não passou também novamente dos 88 votos, portanto, menos um até do que na sua primeira tentativa. Deixa-me perguntar-te, Liliana, até que ponto é que este impasse pode continuar por muito mais tempo, ou seja, nós sabemos que para eleger um Presidente da Assembleia da República são necessários 116 deputados, 116 votos a favor desse candidato. Neste momento, nenhum dos blocos, os três blocos, tem estes 116 deputados. O Partido Chega, André Ventura, já propôs uma nova reunião com Luís Montenegro para esta madrugada que passou, ou para o início desta manhã. A questão é até que ponto é que, se não houver um entendimento entre algum dos blocos, esta votação pode inviabilizar aquilo que é a Assembleia da República, porque sem Presidente não há Parlamento. É verdade, Rubem, estes impasses nas votações não são episódios isolados, têm vindo a acontecer noutras matérias, mas aqui há uma agravante que é justamente aquilo que tu dizes. Os trabalhos parlamentares só podem ser iniciados com um Presidente da Assembleia da República nomeado. Neste momento temos António Filipe, deputado do PCP, a conduzir os trabalhos, porque é o deputado com mais anos parlamentares acumulados na Assembleia da República, e portanto foi ele o escolhido para fazer a condução deste processo. Dito isto, é preciso de facto, não sei dizer se esta quarta-feira, pelo meio-dia, este impasse estará resolvido ou não, porque irá haver uma nova votação a partir das 11 horas. Os trabalhos nesta terça-feira terminaram tarde, presumo que os partidos tenham continuado a conversar entre si para perceber quais é que são os entendimentos possíveis para esta quarta-feira. Vamos ver se ao meio-dia já há aqui alguma aproximação de um resultado possível, ou se a votação novamente se arrastará ao longo da tarde, e é preciso aqui, de facto, haver uma cedência. Vamos perceber se será por algum partido da esquerda, se será suficiente ou se terá mesmo Luís Montenegro de, não digo recuar com o não é não, mas ver-se obrigado a assumir aqui alguma espécie de compromisso com o Chega, de forma a conseguir nomear o seu Presidente da Assembleia da República. E compromissos com a esquerda, neste caso com o Partido Socialista, são inviáveis nesta altura? Sei que está um pouco futurologia e análise com muitas variáveis em cima da mesa, mas sabemos que, neste momento, o candidato apresentado pelo Partido Socialista é o mais votado, entre os nomes propostos, a votação nesta terça-feira, mas é pouco expectável que consiga ter mais votos do que os que já têm atualmente. Portanto, impasse mais uma vez. Exatamente. Creio que se Luís Montenegro se vir obrigado a negociar com a esquerda, nomeadamente com o PS, vai ser interessante, porque acaba por marcar muito como é que será feita a matemática parlamentar desta legislatura e, se calhar, obrigando aqui alguns entendimentos com o PS, que, de resto, o Pedro Nuno Santos só disse serem válidos até ao verão. Sei que ele, na altura, estava a falar do orçamento retificativo, ou da necessidade de viabilizar um orçamento retificativo. Não sei se ele aplicará ou estará disposto a ceder alguns dos seus votos para aprovar de ar branco. Não me parece que seja, por aí, a solução, uma vez que, como dizias e bem, é Francisco Assis que tem mais votos neste momento. Eu recordo que, em 2022, Augusto Santos Silva foi eleito com 156 votos a favor, ou seja, houve alguns deputados do PSD que podem ter votado a favor aqui de Augusto Santos Silva, porque, na altura, o PS tinha essa memória absoluta, não é? Como tinha 120 deputados, terão votado também a favor de Augusto Santos Silva algumas bancadas da esquerda, mas todas elas juntas não dão os 156 votos, portanto, presume-se que houve aqui alguns votos do PSD. Será interessante perceber se essa porta se manterá aberta, quer do lado da bancada do PSD, quer do lado da bancada do PS, e se haverá aqui algum entendimento entre a esquerda e a direita democrática justamente para continuar a garantir que o não é não em relação ao terceiro bloco que tem neste momento de ter deputados no Parlamento. Vão ser tempos animados no Parlamento, Liliana? Parece que sim, não é? Vão, vão ser, pelo menos, tempos com mais horas de trabalho, mais impasses e muito trabalho de bastidores. Nós, aquilo que vimos esta terça-feira, foi uma repetida interrupção dos trabalhos para que os respectivos líderes parlamentares ou os líderes partidários saíssem do início para ir para os seus gabinetes e para ter conversas no corredor, ao telefone, ao telemóvel. Vimos negociações que são, de resto, muito típicas durante... Conseguimos vê-las, muitas vezes, durante a negociação do Orçamento de Estado. Portanto, agora, uma vez que a matemática parlamentar obriga a mais diálogo e a mais cedências, creio que será o novo normal do Parlamento, desta 16ª legislatura. Liliana, está feito por hoje. Vamos ver o que é que dará esta votação ao meio-dia, ou quando conheceremos, então, se será desta, à quarta, à terceira não foi de vez, será à quarta de vez, vamos perceber, se é desta que se desenrola este... Vamos ver. Um beijinho. Obrigada. Obrigada, Liliana. E depois de ouvirmos a Liliana, pode ficar com a análise no podcast Soundbyte, esta noite com Ana Salopes. Já está disponível nas plataformas habituais. Eu sou o Ruben Martins, o Dia Político é para acompanhar ao minuto em público.pt. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. 蓮ir com Ana Salopes. Obrigado.